Oi pessoal, hoje eu vim fazer uma maquiagem usando as coisas das Monster High que eu tô apaixonada, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo de um outro vídeo onde eu mostro tudo que eu comprei pra vocês verem tudo de legal que tem da Monster High eu não tenho tudo, eu comprei o que deu, as coisas que eu mais gostei e a gente vai fazer essa maquiagem aqui, é um vídeo bem curtinho, bem rapidinho só pra vocês terem uma ideia do que dá pra fazer com essas maquiagens vamos lá? Música 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 Bom gente, então foi assim que ficou a maquiagem o lápis eu achei que ele não é tão forte, então talvez seja mais legal fazer ele por fora e não por dentro da linha d'água, numa próxima maquiagem e hoje foi oficialmente a primeira vez que eu usei as maquiagens eu já tava apaixonada por elas, mas eu ainda não tinha usado e adorei muito, 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 porque além de lindas elas são boas, são pigmentadas dá pra fazer uns looks bem legais, dá pra fazer uns looks bem legais eu tentei usar todas juntas, mas obviamente vocês não precisam usar todas elas juntas, né eu tentei usar quase tudo que eu comprei, faltam só os batons, que os batons eu tinha que escolher um, né e escolhi esse azul, que tá lindo que é um gloss, né o delineador prata, eu tô sentindo um pouco de... o meu olho tá coçando um pouco eu acho que eu devo ser alérgica a alguma coisa que tenha no delineador aqui não fala, talvez falasse na caixinha mas de qualquer forma eu nunca vi nada que eu fosse alérgica por isso eu nem me preocupo, assim não sei mas é lindo, com o preto por baixo destacou eu achei e é isso, recomendo, adoro são lindas quero coleção inteira então clica em gostei se você gostou do vídeo se inscreva no canal pra sempre ficar atualizado quando eu postar não esqueça de baixar nosso app na App Store que é lá pra iPhone, procura por Prey acho que é o segundo ou terceiro e tem dois vídeos aqui do lado pra você ver outras coisas legais que tem no canal e acho que por enquanto é só é isso, tchau